VTX informática, os melhores computadores com os menores preços e o link tá na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Cavaco na área galera e vamos a mais um vídeo. Galera, eu não poderia deixar de trazer, de jeito nenhum. Eu sei que vocês já viram em muitos canais, mas cara, eu, um amante da Volkswagen, um amante de Gol como eu, não poderia deixar de trazer, cara, esse mod sensacional que fizeram pro GTA. Parabéns ao Thiago 3D, se eu não me engano ele fez a portabilidade desse mod do GTA 4 para o GTA 5, é algo desse jeito, ele não é o criador, o criador parece que ele fez uma homenagem aqui, ó. Que é, se eu não me engano, é esse cara aqui, ó, o Simmons. Se eu não me engano, ele foi o criador desse mod, infelizmente ele já não se encontra mais entre nós. Cara, é uma perca lastimável, porque olha a quantidade de detalhes. Cara, mano, o carro tá perfeito, galera. Eu tive um Gol, não desse ano, eu tive um Gol 8x6, é uma frente diferente dessa aqui, né? O meu era a frente do quadradinho, do antiguinho. Era bem legal, eu gostava muito do carro. Eu tive o carro durante mais de 10 anos, galera. Se eu não me engano, eu fiquei com o carro uns 12 anos. E, cara, durante uma boa parte desse tempo, todas as minhas economias foram investidas no carro. Galera, eu cheguei no auge com o Gol, né? No auge dele, na verdade, ele chegou a mais de 500 cavalos, 560 cavalos, né? Mais ou menos, mas ele tava acertado pra 510 cavalos na roda. Que era uma potência que eu conseguia transmitir para o chão, né? Era uma potência que era realmente funcional. O carro poderia passar dos 600 cavalos fácil, porém, eu não tinha tração suficiente pra transmitir tal potência pro chão. Por isso, acertamos o carro com 510 cavalos e era um carro bem forte. Era um carro que fazia muito sucesso nas provas de arrancada em Interlagos. A galera gostava de ver o carro. Era um carro bem bonito. E era um carro que deixou saudades. Feliz o Edgar, se eu não me engano, que tá com o carro. Parabéns pela aquisição. Tomara que você esteja tendo todas as felicidades que eu tive com esse carro, cara. Foi um carro que me trouxe bastante coisa boa. Mas levou muito dinheiro do meu bolso. Galera, seguinte. Vamos lá. Vamos conhecer o carro. Tem um esquema aqui, ó. Doors. Open Doors. Eu vou abrir todas as portas. Galera, olha isso, cara. Não, deixa essa porta aberta, cavalo. Ele conseguiu reproduzir, mas quase que perfeito o motor aqui. O reservatório de água, ali o cilindro mestre, o cilindro de freio, com reservatório de óleo. O radiador, o alternador. Esse motor aqui é um motor AP. Ele fez uma réplica quase que perfeita, cara. Ficou muito bonito. Tampa de válvula. Esse carro aqui, ele tá equipado com injeção eletrônica. Esse carro aqui deve ser 9,5. Se eu não me engano, 9,5 ou 9,6. Ou é 96. Por aí, saiu uma versão desse Gol aqui com injeção, cara. Cara, riqueza de detalhes. Meus parabéns. Falta um relevo aqui no capu. Mas não tira o mérito, Thiago. Parabéns mesmo, cara. Tá lindo, cara. Lindo, 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 lindo. Porta-malas também. Vai um tampão aqui. Mas o meu não tinha. Cara, tá muito bonito. Todo encarpetadinho aqui, ó. Bem bonito mesmo. O Thiago caprichou, cara. Caprichou mesmo. A riqueza de detalhes no painel, galera. Cara, ele meteu um rádio Pioneer ali, mano. Pensa no maluco ousado, cara. Olha isso, cara. Ele meteu um Premiere da Pioneer, cara. Que, por sinal, é um puta aparelho, cara. Pra quem gosta de grave, É um aparelho muito bom pra fazer um som, né, Com grave reforçado. Por ele ter uma saída sub, mano. Louco, velho. Louco, louco, louco. E, galera, o carro tá muito funcional, velho. Muito funcional. Painel. Deixa eu... Deixa eu fechar todas as portas. Vamos aqui fechar as portas. Close the doors. Close the doors. Todas. Ok. Vamos à visão interna de primeira pessoa. Galera, se liga, ó. Contagiro funciona. Velocímetro funciona. Vamos dar uma arrancada aqui. Olha só. Primeira. 80 por hora. Segunda. O meu dava 120 por hora na segunda. Terceira. 110 por hora. Quarta. Vai acabar a pista. 120 por hora, né? O meu era um pouquinho mais forte. O meu em 400 metros, Ele dava uma boa velocidade, velho. Era uma boa velocidade, velho. Muito, muito forte, galera. Ficou bem interessante, Thiago. Parabéns mesmo. Mais uma vez, cara. Não canso de elogiar. Mas aí, temos alguns truques que podemos utilizar aqui para alcançar uma velocidade maior. Então, vamos lá. Primeira. Não. Temos que fazer a arrancada como... Não. É uma arrancada de verdade. Então, vamos lá. Segura o freio de mão. Acelera. Segura ali, ó. No 6.000 RPM. Solta o freio de mão. Acelera tudo. Primeira. Segunda. Vamos dar no Buster. Pronto, galera. Agora... Agora sim. Agora não para. Eita. Ai, caralho, mano. Muito da hora, velho. Eu vou fazer esse Buster por fora, galera. Para vocês verem. O meu carro, ele tinha 1,2 kg inicial e no Buster ele vinha 3 kg. Eu não fazia uso de nitro. Mas conheci alguns carros na arrancada que fazia uso de nitro. Era uma coisa absurda. Eram carros muito rápidos, cara. Então, vamos lá. Vamos colocar uma visão um pouquinho mais distante. Vamos lá. Vamos soltar o nitro? Vamos pôr uma câmera assim? Nossa, velho. Não vai parar. Parou. Olha isso, velho. Caramba, velho. Vamos de novo. Mano do céu, velho. O bagulho ficou muito rápido, velho. Vamos nessa câmera aqui agora. Mano, a traseira chega e levanta, velho. Não vai parar de novo. Mano, muito da hora. É que eu liguei também para não dar dano no carro. Mas o carro está dando dano, viu, galera. O carro dá dano normal. Eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou desligar o auto repair. Galera, tem um outro negócio aqui, mano. Se liga só, velho. Ué? Não funcionou? Não, não é esse, pô. É esse aqui, velho. Olha isso. Mano, olha a altura que ficou a goleta, viado. Ave Maria, mano. Vamos andar assim, socado no chão? Eu vou bater, galera, para vocês verem que o carro está tomando dano. O Thiago caprichou, velho. Ó. Está vendo? Ele toma dano normal. Vamos bater nesse poste aqui. Quebra farol. Fode a lateral. Regaça tudo, velho. Então ficou muito bem feito o mod, galera. Está vendo? Ficou muito bem feito o mod, mano. Mais uma vez, parabéns, velho. Parabéns mesmo. Galera, então é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou do vídeo, não esqueça aí de deixar seu like favorito para dar aquela força na divulgação. Muito obrigado ao apoio de todos. Eu vou ficando por aqui. E falou! E falou! E falou! E falou! E falou! O que é isso?